Opa, vamos chegando aqui nos Donos da Bola, agora meio-dia e 31 nesta quinta-feira, nós ao vivar mais uma vez, estamos ao vivo mais uma vez com esse programa trazendo todas as informações do esporte da nossa região pra você. E comigo aqui, como sempre, Antônio Carlos, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band Vale, pra mais um dia de informações, tem basquete, vamos falar de futsal, tem muita coisa legal pra você acompanhar aí. É, e daqui a pouquinho você pode participar ao vivo do nosso programa pelo facebook.com barra os donos da Bola Vale. Nós vamos receber aqui no estúdio o técnico Ivan Gomes do São José Futsal, que vai contar pra gente como é que tá o time, o que vem aí, vem por aí com os jogos na Liga Nacional, na Liga Paulista e muitas outras competições que o São José Futsal tem que cumprir ainda este ano. Mas, antes de falar do São José, vamos falar que há três jogos aí, sem vitórias, e em sétimo lugar na Liga Paulista de Futsal tem o Taubaté, é que o Taubaté tem enfrentado problemas com os jogadores machucados neste início de campeonato do Paulista. Mas hoje, inclusive, mesmo jogando fora de casa, quer voltar a vencer. É isso mesmo, veja aí. Depois de passar o feriado treinando mesmo, direto, sem descanso, nada de preguiça. E na casa do Futsal Taubatiano, o clima é descontraído. Nem parecia o último treino da equipe que pega o Mogi das Cruzes pela Liga Paulista nesta quinta-feira. Rapaziada cheia de disposição pra conquistar pontos preciosos. O professor Bruno vai investir na rapidez dos jogadores em quadra e espera levar vantagem com a velocidade deles. A gente sabe da qualidade da nossa equipe, né? A gente sabe que o trabalho vem sendo bem feito. Essa semana, apesar do feriado, foi uma semana boa de trabalho. O pessoal entendeu bem o que a gente tem que fazer pro jogo. Mas o técnico Bruno precisou fazer ginástica pra driblar os constantes desfalques na equipe. Ora, gente com lesões, ora, gente expulsa. O entrosamento é um diferencial de uma equipe, né? Então essas mudanças, suspensões, lesões, acaba tendo que mudar o time. E essas mudanças atrapalham, porque a gente não consegue manter um entrosamento, não consegue ter um time base, né? Ter umas formações adequadas, então tem que sempre estar mexendo. Isso atrapalha no processo de entrosamento da equipe, sim. A gente sabia que o ano é longo, né? Que tem muito problema de lesão, cartão, às vezes expulsão, suspensões. Então a gente sabe que o nosso grupo é forte, mas realmente faz falta. Vai ser bom quando eu puder contar com todos o que eu ainda não pude fazer até agora. Mesmo com os problemas, o time tem feito um bom trabalho. Das seis partidas, ganhou três, perdeu duas e empatou uma. E espera agora mudar esse placar e somar mais uma vitória na Liga Paulista. A expectativa é grande, né? A gente veio de uma sequência não muito boa de jogos. Então a gente espera agora lá em Mogi poder recuperar esses pontos que a gente acabou perdendo em casa. Tá certo aí o recado do Taubaté. Antônio Carmo, o que dizer sobre o Taubaté nesse início de Campeonato Paulista, de Liga Paulista de Futsal? É complicado. A gente sabe desses problemas de contusão. Todos os times passam por isso. É contusão, é suspensão, aquele negócio todo, Andrés. Por isso que tem que ter um elenco, né? Competitivo, como disse o Bruno, uma semana boa para treinamento. O time não teve jogo até agora e se prepara com mais força para pegar o Mogi. São aqueles problemas normais de um campeonato longo que o Taubaté vai enfrentar. Ainda mais a maioria dos times da região também pegando só pedreira no começo, né? É. Agora contra o Mogi, teoricamente, um jogo um pouco mais sossegado, né? Vamos ver se volta de lá com a vitória. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de futsal com o técnico Ivan Gomes. Nós vamos falar do São José. Mas antes, vamos falar de basquete, porque começa hoje as quartas de final do NBB. Para o São José Basquete, contra o Flamengo, o jogo é às seis horas da tarde, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Antônio Carme, a gente já comentou muito sobre essas partidas, sobre esses play-offs. O Flamengo tem um retrospecto favorável para eles, para o time deles. Mas o São José também jogando com o garra, pode trazer uma vitória engajada lá do Rio de Janeiro, né? O Flamengo nunca ficou fora de uma semifinal, né? Pelo menos até uma semifinal em toda a história do NBB. Ele chegou, tanto é que é o maior vencedor dos seis campeonatos que nós tivemos. Ele está empatado com o Brasília, 3x3. E sempre chegando, ou semifinal, ou final, o Flamengo chega. É um time dificílimo de ser batido lá no Rio, com certeza. O ginásio do Tijuca é um ginásio pequeno, estilo da associação, até menor um pouquinho até. Vai estar lotado de flamenguistas. Se fosse esse jogo, Andressão, um mês atrás, eu diria que o São José não teria chance nenhuma de eliminar o Flamengo. Acho que agora o São José cresceu. Deu uma melhorada na hora certa, conseguiu uma eliminação fantástica em cima do Paulistano. Eliminar o Paulistano que pintou como favorito. Então, eu entendo que o momento para o São José é de encarar o Flamengo. Ainda vejo o Flamengo num patamar mais acima, com um time mais equilibrado, com um banco mais forte. Aquilo que nós já comentamos aqui. Precisa ganhar ou hoje ou sábado, para vir para São José semana que vem, para definir em dois jogos em casa. Se não ganhar nenhum dos dois jogos lá, fica muito difícil. O pessoal sabe disso, todo mundo sabe disso. Vamos ver como é que o time vai jogar. E agora, Caio Torres também já está de volta no São José Basquete, ou menos o Mineiro, né? O Mineiro e o Rafinha não vão jogar, estão fora da liga, não tem mais condição. Então, o time tem aqueles oito, no máximo nove jogadores, que o Zanon costuma utilizar. Na verdade, ele está utilizando oito jogadores mesmo, rodando bem. E o pessoal tem dado conta do recado. O pessoal que tem vindo do banco, o legal é isso, é que eles cresceram agora na hora decisiva. O Drude, o Renan e o Betinho, que reveza com o Dedé, né? Eles cresceram muito agora nessa reta final. Isso é bom. Tá certo, boa sorte. Então, ao São José Basquete, estamos torcendo aqui de São José dos Campos, aqui do nosso Vale do Paraíba. Gente, é o seguinte, ó, quem é que não gosta da casa toda bonita e toda arrumada, não é verdade? Com móveis legais, um sofazão gostoso para você ver o futebol no domingo à tarde, ver a gente aqui também, batendo um bolão na TV Band? Pois é, a dica para quem quer móveis de qualidade, sem pagar caro por isso, é a Marabras. A única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? São móveis para casa toda e tudo show de bola, coisa boa mesmo. Então, fica assim, ó, quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, é isso mesmo. 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão? Vai amanhã na Marabras, mas acorda cedo e corre, porque está com promoção super especial. São preços realmente muito baixos e, pelo jeito, vai durar muito pouco. Está na boca do povo, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar de handball do Taubaté, disputando o Super Paulistão. E também o técnico Ivan Gomes do São José Futsal, que vai estar aqui conosco no estúdio para falar do time. A gente volta já.